Vamos trafegar agora, ouvindo o ronco empolgante de uma bela representante das máquinas de duas rodas. É hora do Moto Mais! Hoje, com o modelo renovado da alemã BMW, a S1000RR. Fala galera do Moto Mais! Hoje eu estou aqui no templo da motovelocidade, o autódromo de Interlagos, para mostrar para vocês a nova BMW S1000RR. Vamos lá? A supermoto da BMW chegou à sua terceira geração totalmente reformulada. De cara, o desenho da S1000RR continua bastante agressivo, com faróis assimétricos e guelras de tubarão na lateral. Desde que a BMW entrou no mundo das superesportivas, o projeto dela sempre foi sensacional. Mas esse novo projeto compensa algo que os pilotos e os usuários em geral reclamavam, que era o fato da moto ser um pouquinho pesada e difícil na dirigibilidade. Esse novo conjunto é muito mais ágil e equilibrado, parece de fato uma moto muito mais próxima de umas 600, que era então o sonho de todo usuário desse modelo. Para ficar ainda mais rápida e ágil, a S1000RR ganhou 6 cavalos em relação à versão anterior, e agora esbanja 198 cavalos de potência a 13 mil giros. Além disso, ela perdeu 4 quilos. Isso é parte da tecnologia que subiu de patamar para ajudar o modelo a brigar de igual para igual com a Yamaha R1 e a Ducati Panigale 1299. Por exemplo, a S1000RR vem com 5 modos de pilotagem, Rain, Sport e Race. Além de outros dois oferecidos pelo modelo vendido no Brasil, que são o Sleek e o User. Para cada um deles, a motocicleta tem um temperamento diferente. O legal é que você pode mudar o modo de condução com a moto em movimento. Uma das novidades que esse modelo está trazendo é um pacote tecnológico bem robusto. Assim como todas as concorrentes que agora têm suspensões com ajuste eletrônico, painéis grandes e tudo mais, esse modelo não deixa por menos. Ele também tem a suspensão com ajuste eletrônico, o painel está maior do que nunca, e ela vem com telemetria. Mas o que chama atenção, e algo bem diferente, é que ela tem um sensor que controla o quanto você inclina. Ele registra isso, para que depois você possa olhar como foi sua pilotagem, e mesmo enquanto você está tocando, aqui no painel tem um mostrador que vai regulando qual é a inclinação que você está desenvolvendo. Algo bem interessante. Falando em tecnologia, a super esportiva da BMW tem recursos que deixam sua tocada ainda mais dinâmica, como o assistente de troca de marchas para cima e para baixo, sem o acionamento de embreagem, e que não dá tranco nenhum. O outro é o acelerador eletrônico, para um controle mais preciso e direto. Com uma ciclística muito boa, a S1000RR tem respostas rápidas, só que atenuadas pelo amortecedor de direção, para que em altas velocidades não haja oscilações bruscas do chassi. Apesar de um modelo com fôlego de pista, é uma bela máquina para a rua também. Tenho certeza que vocês gostaram. Enquanto a semana que vem não chega, não deixem de curtir minha fanpage e visitar meu site. Valeu! E aí